Uma moto atropelou uma idosa no início da tarde desta terça-feira, dia 29, na rodovia Honorino Moro, em Caçador. A idosa estava atravessando a rua quando foi atingida pela moto. No local, não havia faixa de pedestres. O jovem que dirigia a moto sofreu apenas ferimentos leves. A idosa foi atendida pelos bombeiros voluntários e conduzida ao hospital com ferimentos pelo corpo.